Você se chega e me tira Para bailar Ficar dizendo mentira Para agradar Fala no vídeo e convida Para te amar Diz que me ama e que eu tenho Que acreditar Quero ver lá dentro do peito Quero ver lá dentro Coração aberto dizendo Pra quem tá batendo Chega de conversa bonita Quero ver na vida Eu não sou mulher de momento Quero sentimento Se você me quiser Vai ter que me agradar Pra ser sua mulher Tem que me conquistar Pra você me ganhar Eu não vou me perder Tenho muito pra dar Mas não vai ser culpa Pro furado que eu vou Quero ver lá dentro do peito Quero ver lá dentro Coração aberto dizendo Pra quem tá batendo Chega de conversa bonita Quero ver na vida Eu não sou mulher de momento Quero sentimento Você se chega e me tira Para bailar Fica dizendo mentira Para agradar Fala no vídeo e convida Para te amar Diz quem me ama Diz quem me ama E que eu tenho que acreditar Quero ver lá dentro do peito Quero ver lá dentro Coração aberto Dizendo Pra quem tá batendo Chega de conversa bonita Quero ver na vida Eu não sou mulher de momento Quero sentimento Se você me quiser Vai ter que me agradar Pra ser sua mulher Tem que me conquistar Pra você me ganhar Eu não vou me perder Nem uso pra dar Não vai ser culpa Com o furado que eu vou Quero ver lá dentro Do peito Quero ver lá dentro Coração aberto Dizendo Pra quem tá batendo Chega de conversa bonita Quero ver na vida Eu não sou mulher de momento Quero sentimento Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto